Vamos para a terceira aula da quarta semana, estamos estudando profundamente, trabalhando profundamente o gênero do conto. Fizemos uma primeira semana introdutória, uma segunda semana sobre os gêneros antigos, uma terceira semana sobre romance e agora estamos nesse particular e maravilhoso tipo de narrativa curta que é o conto. Primeiro nós vimos sobre o conto as características de incisividade e brevidade e quais as consequências dessa incisividade para o conto. Depois nós gastamos uma videoaula para explicar, comentar, enfim, discutir as teorias e as formulações do Ricardo Piglia sobre conto. Essa videoaula de hoje é a videoaula talvez mais sucinta-se dentro da semana do conto, mas embora ela seja sucinta, é provável que as repercussões, que as consequências, que as implicações dessa aula sejam as mais duradouras, porque ela está perguntando de maneira mais atávica possível, ou seja, da maneira mais naturalmente humana possível, qual é a origem do conto. Essa é uma pergunta muito grave e tem a ver também com a nossa capacidade atual de contar histórias, a capacidade humana de contar histórias. E é por isso que essa aula se chama O Narrador como Contador de Histórias. Bom, para quem conhece alguns aspectos da teoria literária, quando eu falo em contador de histórias, quando eu falo em narrador, a figura do Walter Benjamin já aparece e ele é o dono da citação que abre a aula de hoje. O que distingue o romance de todas as outras formas de prosa, contos de fada, lendas e mesmo novelas, é que ele nem procede da tradição oral, nem a alimenta. Ele se distingue especialmente da narrativa. O narrador retira da experiência o que ele conta, sua própria experiência ou a relatada pelos outros. Não sei se dá para perceber, mas o Benjamin está criticando o romance. Ele está dizendo, olha, o romance se distingue da narrativa, da contação de histórias, porque ele não procede da tradição oral e nem alimenta essa tradição oral. Ele está dizendo, o romance procede da tradição escrita e alimenta a tradição escrita. E o Benjamin está sublinhando que o narrador, o contador de histórias, ele retira da experiência o que ele conta. Aquilo que um narrador conta, aquilo que um contador de histórias conta, é a sua própria experiência ou a experiência relatada por outros. É isso que ele está dizendo nessa epígrafe. Bom, a partir do Benjamin, então, a gente se pergunta, tá, e quando começam os contos, né? Qual é a origem dos contos? Eu sei que a resposta não vai ser, não vai ter a precisão que vocês gostariam, mas a origem dos contos remonta à prática de contar histórias. Isto é, o primeiro registro das histórias orais contadas remonta ao Egito 4 mil anos antes de Cristo. Ou seja, a primeira vez que se registrou que havia histórias sendo contadas ali, ou que se registrou muito rusticamente alguma história, remonta à civilização egípcia 4 mil anos antes de Cristo. Mas é claro que a prática de contar histórias é tão antiga quanto a organização antropológica humana, né? Ou seja, se você pensar em histórias de niná, se você pensar em histórias em torno da fogueira, se você pensar em histórias de viagem, histórias de perigo, tudo isso é basicamente aquilo que nos define como seres coletivos, né? Que transportamos nossa experiência para outras pessoas a partir da história. E aí, nesse sentido, registrar ou não essas histórias por escrito não altera a prática de contar histórias a princípio, né? Ou seja, eu não posso dizer que o conto começou quando o primeiro livro de contos foi lançado, porque a prática oral de contos é muito anterior ao primeiro livro de contos. E o primeiro livro de contos, ele não altera esse rio de contos que nós deixamos fluir, digamos, dentro da civilização humana há 4 mil anos ou até muito antes disso, evidentemente, né? Bom, desse ponto em diante, ou seja, de 4 mil antes de Cristo até agora, aí, ou seja, para a gente se perguntar como que essas formas se consolidam, não há consenso, né? Aí a gente tem que ir atrás de um teórico ou de outro. Eu trouxe para nós o Leichenbach que diz o seguinte, o romance vem dos relatos de viagem, ou seja, em que eu havia a necessidade de informar, fazer registro daquilo que aconteceu. Ao passo que os contos e as novelas, que são gêneros narrativos mais curtos, eles são filhos das histórias infantis e das anedotas, né? Eles trabalham mais com esse imaginário, eles não têm o mesmo intuito comunicativo do que os romances, né? Lembrando que isso também está, de certa maneira, comentado pelo Platão e pelo Sócrates e pelo Aristóteles, tal como a gente viu na semana de número 2, né? É a função de cada relato, ou seja, se é para registro histórico ou se é para fábula e para o anedotário, é que teria distinguido o romance do conto e da novela. Aqui eu quero fazer duas observações antes de prosseguir. A primeira, a classificação de novela é uma classificação muito frágil, assim. Ou seja, a gente tem muito claro que seja romance, muito claro que seja conto e, em geral, a novela é um conto um pouco mais longo, né? Ela consegue abarcar mais arcos narrativos. Mas não é impossível que se publique uma novela como um romance. Ou seja, essas coisas não são tão dispares assim, tá? Mas, a princípio, a novela é uma narrativa um pouco mais longa e, claro, um pouco mais curta do que o romance. Mas a gente também pode pensar, a partir de classificações mais profundas, que a novela também não tem essa ambição do épos que o romance tem. Ela está, nesse sentido, assim como o Eichenbaum, ela está mais próxima do romance, tá? Acho que isso é importante ser dito. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer é a seguinte. Reparem que essas classificações que vêm desde a antiguidade, desde 4 mil anos antes de Cristo, passa pela antiguidade, chega a modernidade e tal, elas dependem muito de pesquisa, de estudos a respeito da transmissão de tradição, de estudo a respeito das formas. Ela não é uma coisa tão precisa assim, né? Então, ou seja, se adiante vocês encontraram, ah, não, está falando aqui que o primeiro registro é da civilização mesopotâmica de tal. Então, ah, é da civilização tal. Então, isso não é, enfim, só queria dizer para vocês não ficarem tão chateados com isso. Ou seja, a gente fala a partir do ponto em que as pesquisas estão, né? E aí, dos primeiros registros encontrados. Mas nada impede que outros registros sejam encontrados daqui a pouco e alterem essa historiografia, tá? De todo modo, o nosso antepassado ocidental mais célebre é o Decameron do Boccaccio, que foi escrito entre 1348 e 1353. Se vocês conhecem a história, tem uma peste na cidade, os nobres se retiram e, para conseguir passar o tempo, eles começam a contar histórias uns para os outros e tal. E aí tem 100 histórias, que são 10 nobres, cada um conta 10 histórias ao longo de 10 noites e essas histórias são registradas. O Decameron seria o nosso antepassado do conto. E vocês viram que também existe uma classificação de conto clássico, que é o Dickens, o Paul, entre os séculos XVIII e XIX, e o conto moderno, a partir do final do século XIX, começo do século XX. De volta ao Walter Benjamin, eu vou encaminhar a reflexão final da nossa videoaula, que é a seguinte. O Benjamin tem um texto celebríssimo, celebérrimo, chamado O Narrador, dois pontos, considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. Nesse texto, o Benjamin estabelece uma relação muito profunda entre narrar, que seria contar histórias e trocar experiências. Ou seja, o que interessa para o Benjamin é menos imediatamente a ideia de ser oral ou ser escrito e mais imediatamente a ideia da capacidade ou não de trocar experiências. E aí na oralidade existe uma espécie de caráter orgânico da experiência. Ou seja, eu conto a história a partir de mim, do meu corpo, daquilo que eu ouço, daquilo que eu falo, etc. O romance, sendo um gênero estritamente escrito e contribuindo para o gênero escrito, ele não estaria nessa tradição oral. Ao passo que o conto estaria mais próximo dessa tradição oral. Ou seja, o Benjamin, preocupado com a transmissão da experiência, vai dizer, contar história está em vias de extinção. E a partir disso, ele vai elencar uma série de características, oralidade, comunidade, autoria coletiva, em torno da importância da experiência, para indicar que os contos ainda teriam um resíduo da prática de contação de histórias. Ao passo que o romance, cuja tradição é muito mais escrita do que oral, aí tem toda uma piada sobre isso, que é o Walter Benjamin não leu Guimarães Rosa, porque aí tem todos os romances de característica oral, mas vamos deixar essa piada por hora. Os romances que teriam uma tradição mais escrita do que oral, eles separariam o sujeito de sua experiência. Ou seja, eles reforçariam, olha como isso casa com o Lukács, eles reforçariam o caráter de indivíduo do sujeito. E ao reforçar o caráter de indivíduo do sujeito, eles interromperiam uma certa transmissão de experiência, que nos contos ainda se dá, mesmo que residualmente. Eu vou terminar o nosso encontro conversando, antes da revisão, conversando, lendo para vocês e comentando dois excertos desse texto, o narrador reflexões sobre a obra do Nikolai Leskov. O primeiro é o seguinte, nada facilita mais a memoração, ambos do Walter Benjamin, nada facilita mais a memorização das narrativas do que aquela sóbria concisão que a salva das análises psicológicas. Quanto maior a naturalidade que o narrador renuncia às sutilezas psicológicas, mais facilmente a história se gravará na memória do ouvinte, mais completamente ela se assimilará à sua própria experiência, e mais irresistivelmente ele cederá à inclinação de recontá-la um dia. Olha que maravilha, o Benjamin está falando sobre a capacidade mnemônica, memorialística das histórias. E aí, nesse sentido, ele acaba comentando algo que depois vai ser retomado por teóricos, por autores e tal, que é a característica da concisão do conto. O conto não foi feito para perder-se nos pormenores da análise psicológica, sociológica, tarará, tarará. Para isso existe romance, digamos, né? Então, ou seja, ele está marcando como essa concisão do conto também tem a ver com a troca de experiência, também tem a ver com contar uma história, e menos com analisar, com dar traços psicológicos, com pensar a sociedade e tal, tudo isso estaria a cargo do romance. Segunda citação do Benjamin, aspas. Essa citação é maravilhosa, hiper citada. Esse processo de assimilação se dá em camadas muito profundas e exige um estado de distensão que se torna cada vez mais raro. Se o sono é o ponto mais alto da distensão física, o tédio é o ponto mais alto da distensão psíquica. O tédio é o pássaro do sonho que choca os ovos da experiência. Eu sei que parece uma citação sem perna e cabeça, mas eu me explico. O Benjamin está dizendo o seguinte, o romance, como forma escrita, está relacionado a esse mundo que retira o nosso tempo de tédio e de ócio e aplica todo o tempo do humano no trabalho. Então, o romance é esse gênero colérico do mundo escrito e do mundo burguês. O conto ainda manteria uma natureza do mundo antigo, esse mundo que precisa do tédio, ou precisa do sono, ou precisa desse espaço, dessa respiração, para que as histórias sejam contadas. Então, quando ele chega a essa síntese, o tédio é o pássaro do sonho que choca os ovos da experiência, ele está dizendo, é preciso uma certa distensão na forma para que a experiência seja transmitida. E essa distensão estaria em formas ligadas a uma tradição oral e que, para o Benjamin, é o conto. Nesse sentido, reparem como a formulação do Benjamin está completamente em oposição à formulação do Cortázar. O Cortázar diz, o conto é um gênero que não tem tempo a perder. E o Benjamin está dizendo, o conto, como um bom herdeiro da tradição oral, é um gênero que parte do tédio, parte dessa distensão, parte do tempo perdido, para contar as histórias que realmente importam para a experiência humana. O que eu tentei fazer hoje? Nossa revisão. Origem dos contos e a relação dos contos com a contação de histórias. Começo do conto ocidental, né? Falei sobre o começo do conto antigo. Começo do conto ocidental e sua periodização em clássico e moderno. E o mais importante da nossa terceira aula dessa semana é falar sobre o Walter Benjamin e as relações que o filósofo faz entre narração e experiência e quais as implicações dessa relação para a gente pensar o conto e pensar o mundo moderno. Fiquem totalmente à vontade para rever as aulas o quanto for necessário. Acessem os monitores e o professor. Estamos sempre à disposição. Um grande abraço. Estamos nos despedindo do conto agora e falaremos sobre poesia na semana que vem. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri